oi meus amores agora a gente vai ali no atacadão fazer as comprinhas olha os preços como estão vamos lá vem comigo gente já chegamos aqui no atacadão vamos ver as mercadorias os preços como está comprar algumas coisinhas e é isso meus amores gente vamos ver aqui a parte de dente vou pegar essa que é mais maior 6 reais R$ 5,89 a unidade vou pegar essa a gente sabonete é tão gostoso cheiroso tem esse aqui também o outro ali de morango esse de rosas vamos pegar uns 5 desse gente vou levar um sabão desse ticsa IP que é muito bom espuma bem o preço dele e abaixou um pouco está R$ 37,66 vamos pegar esse aqui gente aqui o preço do açúcar é se for pegar a unidade né sai R$ 4,15 pega acima de três e já sai R$ 4,15 eu vou pegar só dois a gente o macarrão é é pet bom está R$ 3,70 acima de três unidades já sai R$ 3,29 vamos pegar uns 5 pacotes desses pegar mais dois e mais um faz cinco pegar esse molho quero para o macarrão vamos pegar mais dois e levar quatro ai gente vamos ver o sal quanto é que está o quilo vamos pegar um sal desse nossa sol está R$ 4,00 aqui R$ 5,00 olha gente o sal cara é esse está demais gente vamos aqui no arroio pegar arroio pabolizado ou arroio normal esse aqui ó namorado R$ 25,00 é o preço está vendo vamos ver esse aqui pabolizado também é Vila Nova está R$ 25,20 vamos levar um desse vamos aqui no olhar os preços do óleo Vita Livre está R$ 5,39 temos sóia por R$ 5,45 e temos outros esses aqui também que são mais caros né girassol está R$ 11,31 tem vários valores vamos pegar alguns desses aqui ó pega esse aqui de milho para levar gente estamos finalizando as nossas compras vamos ver aqui alguns biscoitos para comprar um de chocolate e outro de leite aqui gente vamos pegar esses biscoitos de chocolate da Marilan que está R$ 5,98 e esse aqui de leite mas é outra marca tá vendo aqui está R$ 4,30 vamos levar dois desse dois desse e dois desse pronto olha e é isso meus amores estamos quase finalizando a nossa compras agora vamos na seção do iogurte eu gosto desse aqui ó chamito muito gostoso vou levar um vou levar um vou levar esse aqui não só isso e agora a gente estamos finalizando as compras agora vamos embora para casa é isso tchau agora meus amores já terminamos de fazer as compras agora vamos embora vamos lá nos no apartamento da minha filha visitar ela tchau não se encontra lá tchau fica com Deus gente vim aqui na casa da minha filha visitar ele eles as crianças tá tudo se acabando de chorar querem ir mais eu para casa mas não dá que ele vai estudar amanhã né e é isso meus amores agora eu vou para casa cuidando das minhas coisas tchau olha gente aqui é o parquinho das crianças ó tem bastante criança brincando ali ali tem uma rede ó para se balançar muito bom aqui agora vamos embora para casa olha ali o portão pronto gente vamos para casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí